A lei geral de contratações públicas que estava em vigor até então é a 8666, de 93, mas a gente sabe que logo depois que ela foi publicada, já começaram as tentativas de emendá-la. Então, já tem projetos de lei no Congresso desde 95, que buscavam alterar e aperfeiçoar a 8666. Nesse tempo também foram surgindo outros regramentos que têm convivido em paralelo com ela. Então, veio no início dos anos 2000 o pregão, inicialmente na forma presencial, depois na forma eletrônica, que foi uma grande revolução na administração pública, a ponto de hoje ele ser a regra, a grande maioria das licitações que são feitas, pelo menos falando aqui de união, são feitas por pregão eletrônico. Depois veio o regime diferenciado de contratações, mais voltado inicialmente para as obras ali, para a Copa do Mundo e Olimpíadas, mas que depois também por sucessivas emendas foi sendo expandido para outras áreas de atuação. Então, o fato é que a gente tem hoje alguns diplomas coexistindo. Também muita coisa se trabalhou no nível infralegal, estão decretos, instruções normativas nossas, que têm uma abrangência estrita, vamos dizer, para o Poder Executivo Federal, que é quem está vinculado a essas normas, mas que a gente tem observado aí nas últimas décadas, que acabam sendo adotados espontaneamente, tanto por outros poderes da União, quanto por estados e municípios, às vezes adaptando a realidade deles, às vezes pegando os nossos textos na íntegra. Mas o fato é que essa nova lei de licitações, ela vem consolidar toda essa construção de décadas, desde 1993, que a gente vem passando. É importante destacar que a tecnologia evoluiu muito nesse período também. Então, falamos de pregão eletrônico, ele só é viabilizado por conta da tecnologia, que permite que os fornecedores participem da licitação de qualquer lugar, pela internet. Então, tudo isso agora vem se consolidar aí num novo diploma, que busca aprender com todo esse histórico. Então, pegar o que tem de melhor no RDC, no pregão, na própria 8666, nos decretos, nas instruções normativas, jurisprudências dos órgãos de controle, e fazer um diploma mais atualizado. Eu acho que ele foi feliz no sentido de ser bastante abrangente. A gente batalhou desde o início por isso. Eu costumo dizer que uma lei como essa tem que ser um cardápio. Porque nós compramos uma variedade muito grande de bens, de serviços e de obras, e nem sempre é a mesma ferramenta que é adequada para cada tipo de contratação. Então, o gestor público precisa ter ali um cardápio, um leque de ferramentas, que ele lance mão à medida da necessidade específica. Ela traz também algumas referências internacionais, notadamente o normativo da União Europeia. Então, traz algumas modalidades novas, que até então não existiam no Brasil, como o diálogo competitivo. reforça alguns procedimentos preliminares às licitações que já existiam, mas que agora ganham um novo leque de abrangência e que podem também simplificar o processo, quando a gente fizer um pré-credenciamento, um procedimento de manifestação de interesse, que já é muito usado, por exemplo, no mundo das concessões e PPPs, e agora pode ser usado aqui também no mundo das licitações. Então, a gente vê com bons olhos, é um processo, uma norma bem abrangente. O processo foi muito longo, acho que é importante a gente lembrar que começou em 2013, quando o Senado constituiu uma comissão especial para tratar do tema, e isso passou por diversos debates no Senado, na Câmara, depois de volta no Senado, por diversos governos que interagiram e segmentos da sociedade envolvidos com esse tema, de forma que resultou numa lei que nunca vai ser perfeita aos olhos de ninguém, mas ela é o resultado de um processo democrático, de uma construção coletiva, de diversos olhares e contribuições, e no nosso entendimento ela avança bastante em relação ao que a gente tinha até então. Eu acho que uma das grandes inovações da lei que a gente aposta muito para os próximos anos é a criação do Portal Nacional de Compras Públicas. Essa vai ser uma interface única que vai facilitar muito a vida do fornecedor, porque todos os órgãos das três esferas da federação e dos três poderes, eles terão que publicar em um único portal os seus editais de licitação e também depois os seus contratos. Então, para o fornecedor vai ficar muito mais fácil ele ter uma janela única, um ponto onde ele pode consultar e acompanhar todas as licitações. Subjacente a isso, nós vamos naturalmente evoluir para um cadastro único de fornecedor, que também seja compartilhado por todos os entes e por todos os poderes. Isso também é muito benéfico para o fornecedor, porque diminui o custo de transação dele, ele vai ter que se cadastrar e manter a documentação atualizada em uma única base de dados e a partir dela ter acesso a todas as licitações. E o terceiro ponto que eu acho que é muito bom para os fornecedores é essa disseminação do pregão eletrônico. A gente precisa lembrar que ele já é a regra na União, mas quando a gente está falando de estados e principalmente de pequenos municípios, é uma realidade muito recente. Quando nós lançamos o decreto 10.024 em setembro de 19, ou seja, um ano e meio atrás, nós tínhamos só cerca de 300 municípios que faziam pregão eletrônico no Brasil. E de lá para cá, só no Comprasnet, que é o nosso sistema, são mais de 2 mil municípios que já pediram para usar, já se cadastraram, estão habilitados para usar a nossa ferramenta. Fora as outras ferramentas que existem no mercado. Então, o pregão eletrônico se tornando a realidade, não apenas na União, mas em todo o Brasil, com a sua multiplicidade, também facilita para os fornecedores, porque ele pode ter acesso muito mais simplificado às licitações de todo o Brasil. para o Brasil.